Eu te amo muito, a gente sabe Já tem prova e forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí que você é gostosa E você sobe dessa festa E você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Você vai gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com mãos, com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você vai gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com mãos, com sapateza Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Eu quero que vai Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Eu te amo muito, a gente sabe Já tem prova e forma de boquê Quem olha pra mim não vê maldade Maldade só na hora do prazer E daí que você é gostosa E você sobe dessa festa E você tá virando tequila Não me interessa Sabe por quê? Sabe por quê? Eu quero ouvir vocês Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com mãos, com sapateza Sabe por quê? Eu não te largo Você vai gostoso e dá põe leite condensado Sabe por quê? Você não me deixa É que eu misturo com mãos, com sapateza Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me trabalhando Pede ao passo, a gente balança no quarto Vai me beijar? Pede ao passo, a gente balança no quarto